Tu eras aquela que eu mais queria Pra me dar algum conforto e companhia Era só contigo que eu sonhava andar Pra todo lado e até quem sabe Talvez casar Ai, o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei Para te mudar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da música Ele se moveu Mesmo sabendo que não gostavas Empinhei meu anel de rubi Pra te levar ao concerto Que havia no rivol E era só a ti Que eu mais queria Ao meu lado no concerto Nesse dia Juntos no escuro de mão Cada ouvir Aquela música maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste Nem meia hora Não fizeste um esforço Pra gostar e foste embora Contigo aprendi Uma grande lição Não se ama alguém Que não ouve a mesma canção Mesmo sabendo que não gostavas Empinhei meu anel de rubi Pra te levar ao concerto Que havia no rivol Obrigada Senão Para te levar ao Seoul Mesmo sabendo que não era Para te levar ao紅 Mesmo sabendo que não era P — Mesmo sabendo que não era Mesmo sabendo que nem其实